O que passa tia? Uma nobrinha! Salve! Salve Black Media! Estamos aqui na Raiz Fazendo um dia de trabalho aí Trabalhando forte Fazendo o filme a crescer Morou uma lixa aqui no shape da firma, né? Vamos acompanhar hoje Uma Night in the Life Sem censura Não Agora é a decisão Os meninos de rua O que é da hora? 9h19, quase 9h20 São Bernardo aqui na Praça da Matriz Vamos esticar ali pro centro Trombar meu parceiro Vini Vences Agora está tudo bem Mesmo saib求 Quando a Trombar vem Dizem Onde já Nogo O que é isso? Tá aí diabrado, porra! Não sai! Olha aí, Ismael! Tá vendo a revista que ele saiu aí, ó. Outra? Caralho, mano! Mostra aí a foto aí. Dá um salve aí pros mano aí do Black Media. Ah, anda! Underground, mano! E aí, Gustavo! Você colocou a brilha, mano? O que é? É o rostinho de rua. Olha aí, a lente aí, caralho! Fui fora! Então vai, qual vai ser? Nossa! Esse aqui, mano! Então... Sai daqui... Ó o bóris da Vila Amadá! Tá tendo que vergonha, né? Adã tem que vergonha no quarto, Visita, né? É, foi, o bóris da Vila Amadá. Tchau! Varax, né? Feliz. Que ó, vem, vem! Varax, vem! Varax! Varax, vem! Varax! Varax, vem! Varax! 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 E ainda é uma hora, hein, gente, hein? Eu trabalho depois da meia-noite, até cedo. E ainda é uma hora, hein? Corre no bagulho. Beijo! Obrigado, Black Media. Ismael, você come quantos salgadinhos por dia na praça? Não sei, acho que eu como uns 10. Eu não sei, gente, por que você gosta? É uma hora, gente. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu já sei. Aí, vai. Você precisa ter uma comida, tá? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. O cara tá atacando os bagulhos lá. Vamos pegar ele, vamos subir lá. Vamos chamar as polícias, vamos aí. Pelos, volta aí. Ele quase pegou em mim o ovo, mano. Vai, é a última. Vai, caralho. Taca ovo, filha da puta. Depois a gente vai subir aí e pichar, nego. É a porra e porra. Play, play. É isso mesmo, caralho. É isso mesmo, caralho. É isso mesmo, caralho. 10 da manhã. Obrigadão, Cera. Valeu, Caetano. Mais uma noite de skate gold aí na nossa vida. É nóis. Vai. A skate shop partiu. Partiu. 4h37 da manhã aqui. Eu e os parça. Foi o rolê da hora aí. Mais uma noite da vida aí. Andando de skate na pegada. Espero que vocês gostem. Agora é a via sacra até o ABC. Fala, Fala. Vamos embora. Fala. Hockey Hall. Que coisa que eu quero no meu braço... Para Вé. Hockey Hall. Hockey Hall. Você foi muito pra lá assim. Olha aí, é maior, mas ele está jogando. Hockey Hall! Opa! Tá?